Opa amigo, já fica aí prestando atenção porque hoje eu vou falar sobre os jogos grátis que a Epic tá dando lá no launcher dela. Antes de tudo, vocês precisam baixar no PC a Epic Games, caso vocês queiram jogar o jogo desse vídeo. Caso vocês não queiram e só queiram só pegar ele, é só ir no navegador de vocês e resgatar o jogo. Galera, hoje o jogo que a Epic Games tá dando foi um tiro certeiro. O jogo de hoje é Mortal Shell, um RPG de ação bem no estilo Souls Likes, aonde você aprende na base do erro, você perde, depois anda mais um pouco e perde, enfrenta a chefe e perde de novo, até que você pega uma das mecânicas do jogo e finalmente consegue vencer aquele inimigo chato que você tava parado há mais de meia hora. Bom, no jogo você pode possuir guerreiros caídos que se perderam ou mais comumente chamados de casca, né? Essas cascas funcionam como uma espécie de sistema de classes no jogo, onde cada casca varia seu estilo de gameplay e também como o decorrer do jogo vai funcionar pra você. Um jogo muito bom e um ótimo presente pra esse fim de ano. Mas fiquem de olho, porque ainda amanhã tem mais um jogo gratuito lá na Epic Games. Qual jogo? Bom, ninguém ainda sabe, o que sabemos é que pode vir uma surpresa muito agradável. Ou pode ser mais um jogo que a gente vai deixar na biblioteca e esquecer depois. Bom, galera, fiquem aí ligados, porque tem mais jogos gratuitos pra sair aqui. Esses foram os mais, mas a Epic Games tá dando jogo de graça até dia 29 de dezembro. Então, se eu te ajudei a pegar algum jogo aqui, já vai deixando o seu like e curte o vídeo que me ajuda demais. Então é isso, valeu, falou, até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau!